Está bem-vindo, hein? Está bem-vindo? Está bem-vindo? Está bem-vindo! Está bem-vindo! Olha o César, olha o César! Olha o César! O que dá um tiro como um de lenha? E eu tomara onde as aves cantavam Um momento travado ao vilão E as tragas que o papai usava E amanhã eu ia no espanhol Uma espiga de milho eu pegava Eu punhava e jogava no chão Um instante as aves cantavam E eu tomara Nosso carro de boi conservado Quatro juntas e boi de primeira Quatro cantas e dezesseis canses E encostados com pés na piqueira Moçada feria pra mim Quatro juntas e dezesseis canses O papai agritando com os dois Eu na frente abrindo a piqueira Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas setado Precisamos perder a propriedade Para um grande criado e cuidado E batido na cidade grande E a saudade vai ter o meu lado A lavoura virou com a união E acabou sem o meu reino cantar Onde a missão existem três coisas E o meu pai ainda não dão fim A campela velha desabada E a piqueira me mandou pra mim E o meu pai ainda não dão fim O pessoal da piqueira se rando por saudade E o bom tempo que já se foi Esquecido embaixo da piqueira A piqueira se rando pra mim A gente Para lendo tal zeirão Está levando a boiada Pro goiais Veja Boa Tudo, para avisar Anem Comem Goiais N見て